O último episódio de Minecraft Aether, nesse dia de Minecraft Aether, eu tenho um grande objetivo. Hoje eu quero fazer uma casa nova. E agora o meu plano é o seguinte, eu quero tirar todas essas árvores que estão aqui. Olha só que maneira. Como é bom ter uma casa? Comentário estranho, né? Mas é isso, ontem a gente fez uma casa aqui no Aether. Dá um ligue só em como ela está. Enquanto a gente mostra ela, eu já tenho que ver aqui se está tudo certo com o nosso coelhinho, o algodão doce. Está aqui, opa, algodão doce, tudo certo? Ah, pode ficar aqui, porque hoje é dia de doideira. Hoje nós vamos enfrentar o primeiro boss aqui do Aether. Eu havia falado antes que eu queria fazer isso, porém, eu ainda não tinha criado coragem, porque a gente não tinha suficientes. Porém, agora a gente tem uma armadura completa da boa, quer dizer, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Temos luva, a gente tinha dois anéis de zanite, mas eles quebraram. A gente vai fazer também, e a gente pode ter espadas. Fora o escudo que a gente já tem. Deixa eu ver se a gente tem mais esse minério roxo aqui, além desse bloco. Minério rosa, na real. Então, a gente faz tudo dele, faz uma picareta e uma espada. Para esquentar, aparentemente, se minera, eu tenho que jogar ele aqui no altar e esperar com o Ambrosium Shard. Primeiro que a gente está sem o Ambrosium Shard, eu vou ter que sair minerar. Mas está tranquilo, porque daí aproveitando, a gente já pega mais o Ambrosium também, para a gente poder pegar as blueberries que a gente tem e colocar no altar novamente para fazer uma maçã encantada. Eu descobri que essa maçã encantada recupera um pouquinho mais que essa aqui, e como a gente está com pouquíssima comida, vai ser muito bom. Eu sei que parece bobeira, mas pelo menos eu já consigo sentir a diferença enorme que tem uma casa. Só pelo fato de a gente ter uma casa, a gente consegue organizar as plantações, nossos pets, os nossos itens, os nossos objetivos. Para mim, desde que a gente conseguiu fazer essa casa aqui, parece que o mundo é outro agora. Por falar em outro mundo, a gente também vai precisar sair daqui um pouquinho. Ah, e o Algodão Doce queria falar com vocês sobre uma coisinha. Esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mano, muito doida essa animação, na moral. Enfim, vamos atrás de Ambrosium. E olha só, já achamos os primeiros Ambrosium. A parte boa é que ele sempre tem grande quantidade. Ele é tipo, ele é o carvão aqui do Aedra, eu acho. Acho que dá para considerar ele o carvão daqui. Ah, minério bonitinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas sei nem se eu quero comentar isso aqui. Mas eu vou comentar, vai. Se os minérios tivessem gosto, eu acho que o Ambrosium tem gosto de roubo, sei lá porquê. Bom, ali tem o minério rosa. Vamos já pegar ele então, aproveitando. E eu também estava precisando bastante dessas Ice Stone aqui para poder fazer outros crafts que usam ela. Então já pega também. É bom que a gente sai para resolver um problema, já acaba resolvendo vários, né? E com o Algodão Doce junto é muito mais fácil. Olha o Ambrosium ali, ó. Eu fico me perguntando, mano. O que seria Ambrosium em português? Porque está em inglês, né? Vamos concordar. Nossa, picareta quebrou. Eu acho que a gente não tem escolha fora voltar para casa. Tá, já estou esquentando algumas maçãs aqui para a Blueberry, para virar uma enchente de Berry, para a gente ter o que comer, né? Vou buscar um pouco mais ainda. E já fiz três enchentes de Gravitite. Antes de eu fazer minha espada ou qualquer coisa do tipo, eu vou atrás de uma mini minerada. Por causa que eu fui fazer uma picareta nova de Zanite, a roxinha. A gente só tinha duas, a gente precisa de três. E eu não vou fazer uma picareta de Gravitite, sendo que eu posso fazer uma espada. Então, o meu plano é o seguinte. Vou pegar essa picareta de pedra que eu tenho. Vou ir lá fazer uma picareta. Vou reparar. Ó, já tem as coisas para a picareta aqui. Com a picareta, eu vou estar mais seguro para as próximas coisas. E se eu achar mais um desse daqui, eu pego para fazer uma picareta de Gravitite. Mas não é a prioridade, não. Enquanto isso, vamos tentar pegar mais Ambrosium para poder fazer maçãs. Bom, vamos com esse daqui por enquanto. E eu pesquisei na internet o que significa Ambrosium e eu não achei. Então, fica a dúvida aí no ar para quem também ficou com ela. Algodão doce? Ah, você está aqui. Vamos, algodão doce. Vamos, vamos para aquele lado agora. Ó, tem ali o minério rosa. Dá para a gente pegar ele que a gente vai precisar dele. Tem os Ambrosium ali também perto. Ah, tem tudo que a gente precisa já aqui. Olha o templo da Valkyria que nós vamos atacar no futuro ali, ó. Uh, furacão. Furacão preto. Vamos ver que o Bob vai nascer. Não some, eu estou chegando. Não! Que decepção, foi bem quando eu cheguei. Ó, achei o Ambrosium aqui, ó. Mas achei mais minério rosa. Vamos aproveitar. Eu não consigo com essa picareta. Pera, calma aí. Isso aqui eu consigo, né? Tá, consigo. Mano, eu esqueci. Quase que eu quebrei o minério do mais raro lá sem poder. Ali, ó, Zenith. Você tem que tomar cuidado que tem uma smoa perto, então... Entendeu? Perigo. Pegar o Zenith, dois só e vamos correr. Tá, boa. Já vamos voltar para aquele lado agora, sem perder tempo. Porque, mano, para a gente ser atacado pelaquelas moas, é dois palitos. Ó, de novo ali, será que a gente consegue agora? Tá arde. O que você tem para nós aí? Nada? Bom, bancada de trabalho, graveto. Amigo, dá licença. Picareta. Ali, ó. Pronto. Agora, com isso, a gente já tem o suficiente para fazer a espada e a picareta de gravitite. Agora, eu preciso transformar esse um Zenith em oito. Eu vi que lá do outro lado eu tinha, então vamos pegar lá já. Por causa que o Zenith vai ser importante para a gente fazer os braceletes. Pelo que eu entendi, ou o bracelete faz a gente minerar mais rápido, ou ele dá defesa. Eu não sei qual dos dois, mas já que a gente vai enfrentar um chefão, é melhor a gente levar. Melhor prevenido que remediar, que falam, não é não? Ô, mano, aqui é muito bonito, na moral. Eu fico muito feliz jogando aqui. E aí, amigo, tudo certo? Tome. Um, dois, três. E no total, na real, é quatro. E temos um bracelete. Tem outro ali, mas é muito arriscado pegar aquele tão embaixo. Também peguei duas da White Apple, que é a maçã branca. Porque, para quem não lembra ela, essa maçã, ela cura os efeitos da moa. Então, se o chefão tacar alguma coisa, também a gente vai estar curado daí. Bom, já estamos aqui em casa agora, né? Podemos guardar nossas picaretas reservas. Vamos guardar essa aqui. Eu vou levar a Zenith. Eu não sei se leva a picareta de Zenith. Não, eu acho que eu vou deixar aqui, porque vai que, sei lá, nunca se sabe. Eu vou levar um pouquinho de madeira para essa batalha, porque vai que eu possa construir alguma coisa lá para me defender, algo do tipo. Bom, vamos fazer aqui, ó, os dois braceletes. Pronto. Também tem os colares, né? Vamos ver se é uma das próximas dungeon, a gente consegue linha para fazer os colares. De qualquer forma, espadinha de gravitite e a picareta. O escudo eu não vou fazer, porque eu não estou nem usando o meu de Zenith. Imagina de gravitite. E, ó, sobrou um bloco de novo. Aqui as maçãs já estão indo todas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar. Eu acho que a pau eu não vou usar na batalha. O escudo eu vou deixar na segunda mão. Vou fazer assim, olha. Escudo, armadura completa, luvas. Os braceletes que não aparecem, mas eu estou com um aqui, ó. Ele está gastando, ele gasta com o tempo. Na real, pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é um anel que dá para a gente em velocidade de mineração. Os anéis que existem são o de ferro, que é com ferro, obviamente, ouro e gelo. Eu posso testar todos depois. Eu tenho quatro ferros aqui? Deixa eu ver. Não, eu não tenho nem quatro ouros, nem quatro ferros. Então não dá para testar nenhum ainda. Mas fica aí, ó. De qualquer forma, temos berry, maçã, nuvem azul, madeira, todas as ferramentas. Eu acho que não nos falta nada para ir para essa batalha. Até lancei umas tochinhas aqui por segurança. Então, vamos lá, sem medo. Algodão doce, vamos comigo que você vai me levar até a arena. Você não vai entrar no campo de batalha, não, filho, por causa que... Nossa, muito perigoso. Não sei. Real, não sei o que nos espera lá, então não vou arriscar ele nunca nessa vida. Vamos só deixar ele ali pertinho, em alguma área segura e tá bom. Boa, estamos aqui. E agora, deixa eu colocar, fazer um buraquito aqui, assim, uma salinha. Vai ser mais pequena mesmo, mas... Eita, essa picareta é boa, hein? Ó, e também estou com o anel na velocidade. Só para a gente deixar aqui, ó, o algodão doce. O algodão doce, vou para a batalha. Toma uma tochinha aí, uma maçã. Depois eu volto, tá? Pegar nosso escudo e vamos entrar lá. Tá, estamos entrando aqui na caverna. Até agora, eu já vejo blocos diferentes, mas... Fora isso... Conseguiu quebrar? Olha! Que isso? A parede está me atacando? Mano, a parede está se desfazendo para me atacar. É todos os blocos da parede, só esses que tem olho. Eu acho que são esses daqui, ó. Vamos tirar eles aqui e colocar na nossa própria tocha. Ó, aqui tem um baú. Vamos ver o que tem nesse baú. Deixa eu só tirar uma salinha normal ali, um baúzinho. Que isso? Que isso? O baú ataca, o baú ataca. Tá, aparentemente essa minha espada joga as coisas para cima. E dropou um baú. Boa. Tá, isso aqui vai ser uma armadilha também, será? Não. Peraí, uma pequena de zanite, um dado encantado, tocha e um balde de veneno. Com o balde de veneno, eu posso colocar veneno em dardo para fazer um dado venenoso. E também posso fazer um remédio. É um baú de Skyroot que está cheio com um veneno mortal. Melhor não beber ele. E ele pode usar para fazer dados venenosos. E se você encantar ele, você vai criar uma cura para o veneno. É exatamente o que dizia. Ah, mano. De novo essa armadilha. Que susto. Mano, esse balde é forte, né? Se esse daqui for uma armadilha, eu vou deixar ele bater na gente uma vez para ver. Mano, ele já tira uma vida legal. E a minha armadura é boa. Mano, imagina o chefão. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Toma um dardo aí, vai. Toma um dardo. Toma um dardo. Não funciona assim. Peraí, levando enquanto que o balde é de madeira, será que está mais dano se eu bater nele com o machado? Não sei não. Bom, terminamos essa sala aqui. Aparentemente não tinha nada muito interessante aqui fora aquele balde lá, né? Eu acredito que aquilo ali seja o chefão. Eu não vou lá ainda não. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, é a sala que a gente já estava, né? Ó, achamos outra saída. Meio que eu estou furando aqui todas as paredes. Para a gente ter uma ideia se pode ter alguma sala secreta aqui. É, não tem nada. Então, vamos lá tentar atacar o chefão. Nos desejem sorte, pessoal. Nos desejem sorte. Beleza, então esta é a última sala que falta. O primeiro boss do Aether. Bom, aqui na sala aparentemente não tem nada demais. Vamos espalhar umas tochas. É uma pedra que tem olho em todos os lados. Está fazendo muitos sons estranhos aqui. E em cima não tem olho, né? É, acho que é isso. Bom, eu estou pronto. Vamos. Hum, parece que eu preciso daquele com uma picareta. Ah, está bom, né? Meu Deus! Calma, sai! Calma, 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 calma. Cadê a saída? Não, pode a saída. Pera, pera, pera. Defende. Meu Deus! Olha a durabilidade do meu escudo descendo! Calma, calma. Eu soube aqui. Ele sobe também. Não, não. Não, mano. Calma, calma. Isso é um problema. Isso é um problema sério. Ele é mais forte do que eu pensava. Eu achei que eu estava tranquilo ainda para derrotar ele. Calma, 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 calma. Eu precisei recuperar a minha vida. Ele não anda em diagonal, aparentemente. Tá, pera. Toma, toma. Mano, meu Deus! Eu preciso derrotar esse olho gigante. Eu ainda não posso ter espadada? Então, tem que ser com a picareta. Bom, ainda bem que ele fez uma picareta boa. Ai! O problema é que ele consegue ignorar bem a nossa armadura. A gente tem uma armadura boa, mas ele dá muito dano, mesmo assim. Mano, olha o que ele fez instantaneamente com o nosso escudo. Eu não morri! Eu não morri! Calma, vou ter que planejar bem os meus ataques a partir daqui. Eu acho que o truque para derrotar ele é bater e se movimentar. Ai! Calma, não me encurrala, não me encurrala. Coloca mesmo para cá. Boa! Boa! UAAAA! Tá funcionando, tá funcionando! Calma! Mano, eu não vou perder aqui! Não no primeiro boss! Não, não tão fácil! Quer dizer, e não tá tão fácil assim, né? Tá, calma! Ah não! É sim que ele tinha ficado perdido ali. Ai! Ai! Não, não, não. Calma, calma, calma. Vai ficar girando em círculo, que o movimento fica mais fácil de desviar. Tem umas horas que ele fica meio perdido, mas eu percebi que se ele errar o movimento duas vezes e não funcionar, ele desiste do movimento e tenta outro. Então não dá para tentar enganar ele para ele ficar preso aqui no chão. Ai! Calma, calma. O olho está vermelho, ele está mais rápido, ele está mais rápido. Calma, agora eu não posso vacilar, eu não posso mais parar para comer. Calma, agora eu tenho que focar. Sem poder também ter... Calma, calma, calma. Ele amou o movimento. Mano, olha a minha vida. Yo! Meu Deus do céu. Con-se-gui-mos. Derrotamos o primeiro chefão da Toa Light. Agora você vai para a vala, slime. Bom, ganhamos aqui uma chave de bronze e um baú. Temos um baú, nele temos uma espada flamejante, vou testar já já. Outra espada flamejante, docinho de ouro e docinho azul e uma lança da valquíria. Eu olhei aqui, são todos blocos que não tem crafting. Então meio que são itens saros que a gente tem que dar valor. Tá? Uma espada que dá fogo. Bom, a espada flamejante é boa porque ela tem o mesmo dano da espada de grafitite, só que dá fogo. E aí a lança da valquíria ela dá o mesmo dano, porém a diferença é aquela um pouquinho mais devagar. Mas quem sabe ela seja a chave para poder derrotar a valquíria no tempo dela. De qualquer forma, nas próximas batalhas iremos precisar de um escudo melhor, bem melhor. Mas por agora já estamos começando a nossa grande jornada aqui no Aether e daqui para frente eu acho que as coisas vão só melhorar. Agora a gente precisa de uma moa que é legal e também ir atrás da valquíria.